E aí, Nickfans, beleza? Sou Victor Hatchba aqui do canal Nickfans Brasil. E aí, hein, pessoal? Acordei, ó, com a cabeça enxada, enxada, que o Nicks conseguiu dar vexame ontem mais uma vez na NBA. Conseguiu a proeza, pessoal, ontem contra o Dallas Mavericks de perder um jogo que estava nove pontos na frente no último minuto, pessoal. Estávamos sem Jalen Brunson e RJ Barrett, que se contundiu no começo do jogo, mas o Nicks conseguiu mais uma façanha. Só para vocês terem noção, equipes da NBA tiveram 0 de 13.884 nas últimas 20 temporadas, perdendo por pelo menos 9, com 35 ou menos segundos restantes. Ou seja, o Nicks estava com 99%, pessoal. 99%, na verdade, 99,4% de chances de vencer a partida. Simplesmente bizarro, bizarro o que aconteceu ontem em Dallas, pessoal. Mesmo com a derrota vexatória, o Nicks continua, acreditem, se quiser, em sexto lugar. O Indiana Pacers empatou, mas ainda não nos passou. Ou seja, por isso que eu disse ainda, né? Estamos em sexto lugar. E eu peço, por favor, alguém convence os Knicks a trazer pelo menos mais um jogador a nível de Jalen Brunson, pessoal, e trocar esse técnico, que muitos disseram até comigo, ah, não é culpa. Cara, para mim é culpa sim, cara. Tipo, não saber administrar o jogo faz parte do jogador, mas também o técnico, galera. Pelo amor de Deus, e eu já venho falar disso desde a série de vitórias do Knicks. E antes disso, pessoal, foi incrível o que aconteceu ontem, pessoal. Então, o Knicks, para vocês terem uma ideia, para quem não acompanhou o jogo, o Knicks conseguiu liderar grande parte, mas grande parte do jogo, pessoal. Grande parte do jogo. Só no último quarto que a gente perdeu, em comparação com os outros quartos, e no último foi 11 a 6, né? Então, o Knicks conseguiu uma proeza, pessoal, mais uma proeza. O rebote, pessoal. O que foi aquele rebote nos últimos 4 segundos que o Luka Donkt conseguiu errar, pessoal? Conseguiu errar. E aí, na verdade, conseguiu não, né? Jogou a bola para ele errar e eles conseguiram pegar o rebote e conseguiram levar o jogo para a prorrogação. Na prorrogação, o nosso time simplesmente morreu em determinada parte do jogo, não conseguiu levar a partida. E o Dallas, né? Com uma partida histórica, histórica do Luka Donkt. Luka Donkt simplesmente fez 60 pontos, 21 rebotes, 10 assistências, 2 roubos de bola, 1 toco e um FG de 67,7%, pessoal. Isso mesmo. Record da carreira em pontos, recorde de um jogador do Mavis em pontos, recorde de rebotes na carreira, e uma jogada de gênio para levar o jogo contra os Knicks para a prorrogação e vencer o jogo, né? Que jogador fora de série, ele tem apenas 23 anos, relembrando. Primeiro jogador da NBA, pessoal, com um triplo-duplo de 60, 20, 10. E apenas o segundo jogador na história, com um triplo-duplo de 60 pontos, pessoal. É impressionante, impressionante. Por parte dos Knicks, né? Quentin Grimes fez 33 pontos, 6 rebotes. Julius Randall, 29 pontos, 18 rebotes. Mitchell Robinson, 20 pontos, 16 rebotes. Emanuel Kikley, 13 pontos, 15 assistências. Nós tivemos pelo menos 3, 3 jogadores do Knicks que conseguiram duplo-duplo nessa partida. Isso que revolta, pessoal. O Knicks conseguiu 3 jogadores e liderou boa parte do jogo. É simplesmente inexplicável, cara. Quando a galera fala e a gente fica naquela, né? Tentar rebater que o Knicks virou o Vasco, o Botafogo da NBA com todo respeito a esses times, é difícil de rebater, pessoal. É difícil de rebater, porque é impressionante, cara. Quarta derrota consecutiva do New York Knicks. Nós estávamos com 8 vitórias consecutivas e agora nós estamos com 4 derrotas consecutivas. É impressionante, pessoal. É impressionante. O Knicks vai jogar agora quinta-feira contra o San Antonio Spurs e para fechar o ano Houston Rockets no dia 31, no sábado. Acredito que esses dois jogos a gente vença e vamos terminar o ano de 2022 com 20 vitórias e 17 derrotas. No momento estamos com 18 vitórias, 17 derrotas. Como eu já falei, né? A classificação do Leste ainda continua, né? O Boston Celtics liderando com 25 vitórias e 10 derrotas, seguido por Milwaukee Bucks, 22 vitórias e 11 derrotas. Brooklyn Nets, que subiu de produção incrível, 22 vitórias e 2 derrotas. O Cleveland Cavaliers, né? 22 vitórias e 3 derrotas. Relembrando, o Brooklyn Nets, 9 vitórias consecutivas. Ultrapassou o Knicks, né? Inclusive. O Philadelphia Seven Sixers, 20 vitórias e 13 derrotas. E aí chega o Knicks. E junto agora o Indiana, como eu se tenho anteriormente, com 18 vitórias e 17 derrotas. E aí Miami e Atlanta também estão chegando perto. 17 vitórias e 17 derrotas, pessoal. Podem empatar também. Ou seja, pode ser que o Knicks termine o ano em nono lugar. É incrível, pessoal. É incrível o que o New York Knicks, essa instituição que eu amo e às vezes odeio ao mesmo tempo, consegue fazer com o nosso coração, pessoal. É incrível o que o New York Knicks consegue fazer com a gente, pessoal. Mas é isso, né? Isso que foi o jogo, né? O New York Knicks não conseguiu fechar. Foi revoltante, né? Essa questão dos últimos 44 segundos, né? Pro término, o Knicks, como eu disse, tinha 99,9... aliás, 99,4% de chances de vencer, cara. É impressionante o que aconteceu ontem, pessoal. E não é só isso, pessoal. Se vocês olharem, outra coisa aqui, ó. Nessas últimas 4 derrotas, estávamos liderando o jogo perto do final. Alguns a gente começou até ter uma virada antes, como foi, por exemplo, o Toronto Raptor. Aliás, na verdade, o Philadelphia, né? Que a partir do quarto quarto dominou. Mas o Philadelphia, até os quatro, aqui como mostro aqui pra vocês, nos quatro últimos minutos, estávamos 87 a 78. Chicago Bulls, estávamos 117 a 114, faltando 9 segundos. Contra o Toronto, 3 minutos e 20 do quarto quarto, estávamos 102 a 101. E ontem, o que vocês viram, pessoal? Então, é simplesmente revoltante, pessoal. Revoltante o que acontece na franquia New York Knicks. Sem esquecer o início do jogo, né? Esse lance, esse lance do RJ Barrett. Cara, dói em mim só de olhar esse lance, porque eu também machuquei a mão recentemente. Meu Deus, laceração do dedo de RJ Barrett. Momento aí da contusão. Cara, impressionante. Ou seja, ficou só dois minutos, saiu, não fez nenhum ponto e o Knicks jogou sem ele, né? Até o final do jogo, né? Cara, difícil, difícil. Parabéns ao Luka Donkt, né? Que mais uma vez aí fez uma partida espetacular. E o New York Knicks, mais uma vez, conseguiu nos impressionar, mas para o lado negativo, pessoal. Enfim, quero agradecer também a galera ontem, colocar esse destaque também, pessoal. Nós chegamos aqui no YouTube a ter mais de 125 pessoas simultâneas no canal, pessoal. Simultâneas no canal, né? Um pico, na verdade, de 128 pessoas na live. Então, foi impressionante, impressionante o que aconteceu ontem. Quero agradecer aqui de coração, recorde aqui do canal New York Knicks Brasil. Então, tirando essa derrota vexatória, fica esse agradecimento aí a vocês. E relembrando você, você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal, né? Mas também, ó, seja membro, pessoal. Seja membro por apenas R$ 7,99 por mês, né? Você vai estar concorrendo a sorteios, inclusive esse último, né? Que teve aqui no canal, que foi o Marcelo Nietzsche, né? Que ganhou o sorteio. Então, se você quiser, apenas R$ 7,99 você ajuda o Canal New York Knicks Brasil e participa. Benefícios exclusivos aí que vão ser feitos ao longo do tempo, né? E estamos também chegando quase, pessoal, nos 3 mil inscritos. Se puder ajudar a gente a chegar, fico muito agradecido a vocês, porque vocês veem o quanto a gente tenta aqui, eu e comentaristas, galera aí que participa junto comigo, que a gente se esforça para o Knicks Fans Brasil continue trazendo informações e etc. Mesmo esse time fazendo o que está fazendo com a gente. Ah, que saudade dos anos 90! Que saudade, Patrick Ewing e companhia, pessoal. Enfim, obrigado para a galera que ficou aqui até o final do vídeo. Não esqueça de deixar seu like e continuar ajudando aqui o projeto, pessoal, beleza? Deixa aí nos comentários o que você pensa a respeito de tudo isso. E até a próxima, Knicks Fans! E aí, pessoal? Este foi mais um vídeo aqui no canal Knicks Fans Brasil. Espero que vocês tenham gostado, né? E como é de praxe, pessoal, você, você mesmo que está assistindo pela primeira vez o canal Knicks Fans Brasil, não se esqueça de se inscrever, se inscreva aqui no canal Knicks Fans Brasil. Não esqueça, né? Você que já é inscrito, de ativar o sininho para a notificação de novos vídeos e também sempre deixar o seu like, um comentário, compartilhar com os amigos, por que não? Para ajudar com que o canal Knicks Fans Brasil chegue cada vez em mais e mais pessoas, pessoal, beleza? Conto com a ajuda de vocês, Knicks Fans! Um abraço! E aí, gente! 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 E aí, gente!